Já existe um programa também que nós estamos fazendo o choque da energia barata. Daqui a dois anos, um botijão de gás vai chegar pela metade do preço na casa do trabalhador brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o BTU, que é a unidade de gás no Brasil, que tem gás natural, custa 12 dólares. No Japão e na Europa, que não tem gás, eles importam da Rússia, custa 7 dólares. E nos Estados Unidos, que tem o gás natural, custa 3 dólares. Então, o Brasil custa 12, no Brasil é mais caro do que nos países que não tem gás. Por quê? Monopólio. Agora, o que interessa é que a taxa de crescimento do Brasil vai aumentar, os salários vão aumentar, os investimentos vão aumentar. Ao contrário do que a oposição... Tem muito fake news, muita mentira. A mentira de que está prejudicando os trabalhadores e, na verdade, estão sendo atingidos os privilégios. Não sei lá. Então, devemosортá-se. Tá?